Ai, carai! Anda, menino, diz aí, o que que tem aí? Ah, cegos aí, só vai vendo. Égua mágica. Ô, coisa medonha. Aí, cegos, sete contra um. Eita, sete? Aí é setenta. Esse daí é a gota chibaca. Aí é estrompado. Onde estão? Ô, putaria! E aí, tem mais, tem mais, tem? Homem, o senhor olha bem onde bota essa bengala, hein? Oxe, o senhor é cego, sussurro, não, rapaz. E aí, tu encarava? Só depende de quem dá primeiro. Tô dizendo, eu sentava era o pau. Ah, vamos pra cá pro caralho. Olha pra onde anda, senhor. Ah, não tem. Tá cego, filho de quem? O que foi, o que foi? O que tu quer saber, matava, não? Tu viu essa mancha? Veio, com os ovos, seu cara de chibata. Isso! Que doido! A bicha é a gemedeira, né? Catamarã, deixa os pés. Dois minutos sem ver o filme. Os pés sem chumento aqui? Mas o cabecego, não faz diferença nenhuma. O catacunha mesmo tá só fazendo bilubiluvas, né? O cabecego da nua. Caramba! A tanuta! Puta que pareio! O que foi? Gol da porra do Ceará! E esse filme era putareira ou futebol? Eis aí, cego pode pagar a vista? Vai dentro, baitola... Vai, tola...